A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo distante em oração estará comigo No retrato, numa carta ou na lembrança da canção Sempre vou guardar você no coração Me ajudou, me ensinou e hoje estou aqui Meus conselhos, os meus erros sempre corrigir Meu amigo, vou sofrer em ter que ver você partir Por favor, não se esqueça de mim Vou lembrar de tudo que fez por mim Se eu chorar não vai ligar, é mesmo assim É tão dura a despedida Mas são coisas dessa vida Por favor, não me esquece na partida Mais de uma coisa eu sei Distante ou perto de mim Amizade nunca vai ter fim Amigo Amizade nunca vai ter fim Amizade nunca vai ter fim Amizade nunca vai ter fim Amizade nunca vai ter fim